Este é o olhar de quem precisa da sua ajuda. Não, não é a abertura de Resident Evil, o primeiro de Playstation 1, mas sim o olhar de uma pessoa que precisa da sua inscrição. Se inscreva, curta, compartilhe. Você vai estar ajudando muitas vidas a não serem tiradas por ele.